Se deu o que falar a declaração do ator global Silveiro Pereira, eu não vou ao estádio por medo de ser linchado. Será mesmo que existe homofobia nos estádios brasileiros? Fala galera, essa semana o Brasil inteiro, o Brasil que gosta do futebol, comentou o assunto onde a torcida do Vasco e o Vasco da Gama foram, entre aspas, punidos porque houve um grito homofóbico contra o time do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o tema entrou em discussão no programa Encontro com Fátima Bernardes da TV Globo. O ator Silveiro Pereira criticou a homofobia que existe no esporte e contou ter receio de assistir uma partida de futebol ao vivo no estádio. Segundo ele, eu tenho medo de ir a um estádio por causa da figura que eu sou. Por ser uma pessoa assumidamente LGBT, eu tenho medo de ir e ser linchado, desabafou o astro que está hoje no filme Bacurá. A fala do ator surgiu logo após ser exibido um vídeo onde o árbitro Anderson Daronco paralisou a partida entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro logo após a torcida do Vasco iniciar um grito, time de viado. Nós vivemos num país onde preconceito é crime. O STF já determinou. Ele completou também dizendo que lembrava que quando jogava bola na infância, naturalmente foi afastado após se assumir gay. Os colegas não queriam mais e começaram o excluindo até que ele abandonou o futebol. Será que isso acontece mesmo? Será que as pessoas, os jogadores, aqueles que brincam no fim de semana aceitariam um colega assumidamente gay? Será que os gays têm medo de ir aos estádios de futebol no Brasil? Esse é um questionamento sério. Será que existe preconceito? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Aperta no sininho. Bloco social. Aperta no sininho. Tchau. Tchau. Tchau.